O programa tem o patrocínio de... O programa tem o patrocínio de... O programa tem o patrocínio de... Tertúlia Bracarense. Antes disso, dar conta de que hoje é também um dia importante para uma das equipas do universo do Sporting Clube de Braga, equipa de SU-23, orientada por Custódio Castro, que está neste momento a disputar a final da Taça Revelação frente ao Estoril. A partida está neste momento em prolongamento, joga-se a primeira parte do tempo extra para já com 96 minutos, mantém-se o 0-0 nesta final entre Estoril Praia e Sporting Clube de Braga, jogo que se disputa no Estádio Municipal de Tábua. Portanto, é uma partida que vamos também acompanhando aqui ao minuto e, se assim se verificar, poderei intervir para dar conta das atualizações necessárias acerca deste Estoril Sporting de Braga final da Taça Revelação. Ora, a semana começou com a apresentação oficial do novo treinador do Sporting Clube de Braga, Artur Jorge, sobe da equipa B para assumir as funções de treinador principal pela segunda vez. Ele que já esteve ao comando da equipa principal do Sporting Clube de Braga no final da temporada 2019-2020, na altura alinhou, ou melhor, esteve a orientar a equipa durante cinco partidas, conseguiu o terceiro lugar para a equipa do Sporting Clube de Braga, entretanto regressou à equipa B e agora volta novamente a assumir um lugar na formação principal. É precisamente por aí que vamos começar esta nossa conversa e dava a palavra, em primeiro lugar, ao José Bastos Machado. Boa tarde, bem-vindo uma vez mais, José. Como é que registra esta decisão de António Salvador para confiar o lugar de técnico principal a Artur Jorge e, por outro lado, também como é que assistiu à apresentação oficial do técnico e ao discurso forte que Artur Jorge teve no dia de ontem no Estádio Municipal de Braga? Boa tarde a todos os que nos escutam nas ondas da Antena Minho. Boa tarde, António Duarte. Boa tarde, Ricardo Anselmo. Boa tarde a toda a equipa técnica da Antena Minho. Obviamente que registro com muito agrado a escolha de Artur Jorge para treinador do Sporting Clube de Braga. Já tinha sido anunciado aqui pelo meu companheiro de painel, pelo António Duarte, foi ele que sugeriu neste programa o nome do Artur Jorge para treinador do Sporting Clube de Braga. E eu subscrevo por baixo, portanto, a proposta que ele fez, a proposta subliminar que ele fez, e eu, de facto, considero que o Artur Jorge sucede a Carlos Carvalhal como uma sequência lógica na linha dos indicadores que vinham a ser dados quanto ao projeto do Sporting Clube de Braga. Portanto, acho, em primeiro lugar, que houve coerência. Em segundo lugar, que houve coragem. E em terceiro lugar, que se olhou para dentro antes de se olhar para fora. Porque, de facto, às vezes temos ao lado a solução e vamos procurá-la por linhas enviesadas e acabamos por não acertar, por, de facto, dar um tiro no escuro, por apostar em quem não conhecemos, por apostar em quem não está dentro do processo, em quem não vive e sente o projeto como o Artur Jorge, como é aquilo que acontece com o Artur Jorge. O Artur Jorge tem, havia vários, há um painel de treinadores que, de facto, podiam chegar ao Sporting Clube de Braga, não vou estar aqui a dar os nomes, foram, de facto, avançados alguns, alguns com bom trabalho em equipas da Primeira Liga, mas, de facto, o Artur Jorge não vejo em que possa ser inferior a qualquer um deles, a qualquer um dos que foi apresentado. E, além do mais, é uma resposta, e é uma resposta de coragem, como disse, é uma resposta, de facto, de coerência, porque o Artur Jorge tem um historial no Sporting Clube de Braga, longo, desde futebolista, nas camadas jovens, na equipa principal, como capitão, em vários escalões das equipas secundárias, como treinador principal. Portanto, e nas circunstâncias atuais, que eu considero circunstâncias difíceis, portanto, o Artur Jorge tem pela frente um trabalho muito difícil para desenvolver, face à aposta que me parece que, finalmente, está a ser feita a sério na academia. O Artur Jorge conhece, de facto, o Sporting Clube de Braga por dentro e por fora, foi capitão da nossa equipa, está identificado com os adeptos, e isto é muito importante, tem vivido estes anos a absorver o trabalho que está a ser feito na academia, e conhece, com as palmas das mãos dele, portanto, as interligações entre a equipa principal e os escalões secundários, portanto, quem melhor do que ele, para, de facto, pegar no excelente trabalho desenvolvido por Carlos Carovellal, para continuar o mesmo projeto, o mesmo trajeto, feito de ambição, feito de conhecimento daquilo que, do momento que estamos a viver, e, portanto, é uma personalidade, Artur Jorge, é uma personalidade, todos nós sabemos, vincada, é uma personalidade forte, muito positiva, é uma personalidade que respira liderança, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, é uma, parece-me também, uma pessoa que, humanamente, tem características que eu acho que são importantes para ser treinador do Sporting Clube de Braga, não digo treinador de futebol, mas para ser treinador do Sporting Clube de Braga, e para, de facto, continuarmos a ser representados em termos daquilo que dirige a nossa equipa, por um homem da casa, por um homem que sente o clube, por um homem que tem uma postura face ao futebol, que me parece autónoma, como era a de Carvalhal, relativamente a tudo aquilo que rodeia os meandros do futebol, e das tricas, e das panelinhas que se vivem no futebol. O Artur Jorge foi apresentado sem grandes alaridas, dispensou muitas luzes da ribalta, teve o mérito de salientar a simplicidade das coisas que acontecem com naturalidade, e isso, para mim, representa bastante, porque, de facto, o Artur Jorge aparece, não do nada, não tirado de uma qualquer prateleira, mas sim de um trabalho que tem feito ao longo dos tempos, em que teve avanços, teve recuos, ele próprio reconheceu, reconheceu que teve que recuar depois de ter feito um bom trabalho, levando-nos ao terceiro lugar, numa fase final de campeonato extraordinária, que eu considero que foi emocionante, que nos levou, de facto, ao terceiro lugar, e, portanto, acho que o Artur Jorge é uma personalidade que vai tomar as rédeas do clube, mas não só do clube, vai ter uma importância muito importante no projeto, porque não vai pegar só na equipa principal, ele estará, até mais do que o Carlos Carvalhal, como é evidente, ele vai quase liderar o projeto, porque conhecendo os juvenis, os juniors, a equipa B, os sub-23, estando agora na equipa A, ele tem uma visão de conjunto, tem uma visão de coerência, tem uma visão daquilo que se pretende que o Sporting Clube Duraga seja daqui para a frente, espero que introduza, e se já não tenho introduzido até agora, os seus conhecimentos, a sua forma de estar, aquilo que ele sabe fazer, que introduza no projeto o seu cunho pessoal, de maneira a transformarmos esta equipa que surge de Carlos Carvalhal, passa de Carlos Carvalhal para Artur Jorge, portanto, de um defesa central para outro defesa central, como uma passagem de testemunho leal, uma passagem de testemunho que seja, de facto, serena, e portanto, sem fricções, como aconteceu, quer dizer, não houve alaridos, não houve confusões, saiu o Carvalhal, entrou o Artur Jorge, e portanto, o Artur Jorge tem, além do mais, uma ideia de jogo que eu considero muito positiva, aquilo que eu tenho visto, ou que eu vi dele, na equipa B, nos Clube 23, é uma ideia de jogo muito positiva, de futebol de ataque, com movimentos muito verticais, bastante pressionante, que gosta de atacar com 4 jogadores ou 5, e portanto, ataca muito bem a baliza, não tenho uma percepção exata do modelo que ele usa, porque ele alternou modelos ao longo do tempo e do jogo, modelos camaleónicos, que se adaptam também ao próprio adversário. Eu não sei qual é o modelo do jogo que o Carlos Carvalhal, que o Artur Jorge vai implementar, mas obviamente na equipa principal saberá, de acordo com os jogadores que tem consigo, saberá implementar aquilo que melhor serve a equipa neste momento. O seu discurso foi um discurso forte, foi um discurso de confiança, foi um discurso de quem sabe o que quer, de quem sabe o que faz, de quem sabe para onde vai, e foi muito, portanto, não esteve com meias medidas nem com meios termos. Ele afirmou-se com personalidade, que é a personalidade que nós reconhecemos e tivemos oportunidade de o ter aqui, e de sentir que ele de facto respira futebol, como respirava o Carlos Carvalhal, não será um treinador com tanto o mundo como tinha Carlos Carvalhal, mas é um treinador que conhece por dentro o Sporting Clube de Braga, conhece o futebol português, e portanto está rodeado das condições para fazer um bom trabalho e uma boa transição naquilo que eu considero um ano importante e difícil, uma pré-época que vai ser muito difícil para, portanto, preparar a época de 2022-2023. Confio integralmente no Arthur Jorge, confio nas suas capacidades, desejo-lhe toda a sorte do mundo, e de facto que tenha grande êxito e grande sucesso no Sporting Clube de Braga. Antes de passar a palavra ao António Duarte, fazer a atualização daquilo que se está a passar em tábua, isto porque o Estoril já se conseguiu colocar em vantagem neste momento, quase a terminar a primeira parte do prolongamento, o Estoril avence por uma bala a zero, e para além disso, o Braga está neste momento reduzido a 10 elementos. António, boa tarde, bem-vindo uma vez mais também, fazer-lhe a mesma pergunta que fiz ao José Machado, mas antes de se ir embora mais aquele bocadinho, vou-lhe pedir os números do Euro Milhões, este porque, mais em jeito de brincadeira, naturalmente, aqui segundo os meus registros, no dia 19 de Abril de 2022, também na Tertúlia Bracarense, o António Duarte dizia, e passo a citar, que se houvesse coerência, o treinador do Sporting Clube de Braga, assim se confirmasse naturalmente a saída de Carlos Carvalhal, que se confirmou, o treinador do Sporting Clube de Braga, se houvesse coerência, seria Artur Jorge. Ora, boa tarde, cumprimentar o Tertuliano José Machado, para ter, Ricardo Anselmo, um abraço, e saudações esportivas aos nossos ouvintes, e naturalmente aos nossos associados. Ricardo, eu digo que na Tertúlia, que é um espaço de liberdade, de amor, de sentimentos, de paixão, somos adeptos, queremos ganhar o melhor do nosso clube, que é o Sporting Clube de Braga. Não somos hipócritas, nem acérfalos. Temos que fazer análise e comentários. E é aqui que eu vou começar por abordar o tema Artur Jorge, e Ricardo, como muito bem disseste, como disse na Tertúlia 19 do 4, e transcrito no nosso jornal Correio do Minho, se houvesse coerência, o treinador do Sporting Clube de Braga seria Artur Jorge. Isto vai de encontro também àquilo que são os nossos valores, os nossos sentimentos, a nossa paixão, aquilo que temos também como liberdade de assumir esta responsabilidade, como muito bem José Machado também aqui explanou, e começaria pela apresentação de Artur Jorge. De facto, um discurso forte a marcar posição. Não venho por emoção, mas por convicção e competência. Isto diz tudo da personalidade de Artur Jorge. Para mim, que eu conheço ao longo de uma carreira construída com lealdade, como ele muitas vezes refere, de entrega, de sentimento, de paixão, vi construir uma linda carreira, também como a sua própria família, que o acompanhava quando ele se deslocava para os balneários do nosso Sporting Clube de Braga e iam se despedir quando ele ia para estágio e para os jogos. Isto também há de realçar. É esta força, este sentimento, esta paixão. Era isso que eu há bocadinho dizia. E é esta lealdade. É que eu acompanhei o crescimento dos seus filhos, acompanhei o crescimento de Artur Jorge, ainda na equipa satélite do Sporting Clube de Braga, com uma assimilência, e em lutas que conseguimos em quarto lugar, em presenças no Estado de Amor. Portanto, Artur Jorge é um lutador, pelo seu espaço, agressivo na liderança. Cada metro quadrado é vendido muito caro. Cada centímetro ainda mais caro é. Artur Jorge é com esta mentalidade, que ele aplica, que ele, de facto, nesta carreira de treinador, transmite para a tal união, para a tal força, para a tal lealdade. Mentalidade, exigência máxima, para lutar pela vitória, até ao último minuto. Foi isto que me ficaram nos ouvidos, quando o último jogo da equipa BN, feita no Iberense, em que ele disse aos jogadores, em pleno relvado, estes miúdos merecem tudo, porque não lutam no jogo, lutam até o último minuto para ganhar. Portanto, esta personalidade que eu quero aqui aproveitar, naturalmente que Artur Jorge já marcou o seu espaço, não é de só menos importância, e para quem não está a ouvir também, para fazer a sua opinião, Carvalhal disse uma coisa importantíssima, quando a sua apresentação e ao lado do Presidente, que disse a descer as escadas, o Presidente disse-me, que o plantel está completo. Isto é o Artur Jorge. Porque também tenho aqui que assumir que aquele discurso que aconteceu em Glasgow contra o Rangers, possivelmente de Artur Jorge teria outra resposta. Portanto, é com este sentimento, é com esta análise, com esta liberdade que nós aqui o fazemos, que é preciso entender a personalidade de Artur Jorge. Artur Jorge é um lutador por excelência, em que não cede a ninguém o seu espaço. É um lutador por ele, foi sempre assim que eu o conheci, a lutar pelo seu próprio espaço. Leal, de facto, possessivo até, porque de facto entende que é com lealdade, que é com união, que é de facto com coletivo, na sua disponibilidade, que se consegue grandes vitórias. Isto é o Artur Jorge. Portanto, fiquei agradado com a sua apresentação, de facto, um discurso forte e a marcar posição. Esta, para mim, foi aquilo que mais me apraz registrar, até com satisfação, que esta é a personalidade de Artur Jorge. Naturalmente, que temos aqui o aproveitamento e o conhecimento da formação, de talentos, de altos talentos que o suporte do Brega tem, que o nosso clube detém, de grande qualidade, em que passaram pelas mãos deles em diversos escalões, etários, desde os 15 anos, até os 19, até os sub-21, ou sub-23. Portanto, é este o aproveitamento. Mas, teremos que construir aquela mais-valia que tantas vezes aqui falamos na nossa tortúlia, que é a construção, de facto, aliar a experiência a esta juventude, a este talento. Que é, de facto, fortalecer o nosso plantel, terá que haver investimento, terá que haver apoio, para que isto se possa conduzir a grandes eixos. E, digo isto, Ricardo, Arturo Jorge é o nosso treinador, o melhor do mundo. Queremos ser campeões. Arturo, mãos à obra. Muito bem, está então dado o mote para aquilo que se espera, uma boa temporada de Arturo Jorge ao serviço do Sporting Clube de Braga. Ora, na atualidade dos guerreiros domingo, na última semana, tivemos também a confirmação da renovação de contrato de Castro, que assinou por mais uma temporada, estendendo a sua ligação ao clube até 2023. José Machado é um jogador importante no núcleo da equipa e, mais do que isso, é também alguém que, ao longo destes últimos dois anos, conseguiu criar uma ligação e uma afetividade com a massa adepta e também com o universo do Sporting Clube de Braga em geral. Sim, de facto, o André Castro é um jogador de primeira linha, de primeira água, não só em termos de qualidade futebolística, de entrega, também é como o Arturo Jorge, também disputa metro, cada metro. É um verdadeiro guerreiro. Vende caro o seu dia. Vende caro, vende caro, vende caro, o seu espaço, é uma pessoa que humanamente, pronto, transmite uma alegria, transmite uma forma de estar e de sentir as coisas, que é de otimismo, de entrega, de verdade, de verdade perante as pessoas, de verdade perante o futebol, de grande entrega, de grande espírito de sacrifício, é de facto um guerreiro e é um guerreiro desde o primeiro dia. Ele que tantos anos jogou no Futebol Clube do Porto e tem uma ligação afetiva com o clube que o formou obviamente muito profunda, andou pela Turquia muitos anos, mas de facto encontrou em casa um segundo castelo, uma segunda casa, um local onde ele se sente tão bem como nós nos sentimos com ele cá. Ele não é uma visita, é um dos nossos, é um guerreiro, seria inacreditável que ele não renovasse, porque de facto transmite ao coletivo muita força, muita solidariedade, muita entrega e é de facto já um guerreiro. É com estes homens, é com estes jogadores, é com estes atletas, é com estas pessoas com qualidades humanas elevadas e de bem-estar na vida e de saber estar na vida. Aliás, a apresentação da renovação dele é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. Ele de facto tem o dom da partilha, o dom de transmitir portanto o bem-estar e o bem-saber estar. É alguém de trato muito fácil. Exatamente. E na equipa representa em termos de que é isso também aquilo que nos importa porque também se não fosse isso ele dá à equipa uma força muito grande, uma grande capacidade de pressão, uma grande capacidade de resistência, muito sacrifício, não desiste de uma bola e portanto representa em muitos jogos um elo fundamental de coesão da forma como coletivamente nós nos apresentamos. É um jogador do coletivo mas que também sabe tirar da cartola algumas jogadas de mestre. E portanto era alguém que era necessário e muito importante manter no plantel e acho que foi muito bem feita a sua renovação e cá o teremos mais um ano o nosso André Castro que vai fazer muita falta durante esta caminhada desta época que vai ser complicada se pudermos voltar a isso. Eu não sei se posso avançar mas há uma série de questões. tocar um pouco já no André e arrumávamos e depois explanávamos também para dizer que é com satisfação que soube da renovação do André Castro porque não sendo já um menino representa de facto na sua qualidade profissional mais competitiva de facto uma mais-valia para o suporte do Braga mas Castro não é só isto é de facto o coletivo a alegria a palavra de conforto Castro é aquilo que acrescenta no balneário aquilo que acrescenta durante a semana de trabalho isto é muito importante numa equipe num coletivo no nosso suporte do Braga são estes valores que nós temos que preservar porque ali é de facto a sua competência profissional a sua qualidade técnica e tática de facto uma prestação humana acima da média portanto o suporte do Braga também se constrói disto da tal lealdade da tal disponibilidade de um coletivo e Castro acrescenta isto com o seu sorriso na boca nos lábios que se entende e se percebe durante o jogo quando é titular mas mesmo no banco Castro transmite de facto a quem o rodeia a quem nos rodeia e isto solta para as bancadas para os nossos adeptos de facto que é um jogador à Braga é fundamental que isto de facto se reconheça e eu que fui habituado e criado e nasci também com os jogadores à Braga e eu tentei sempre ser um jogador à Braga ser de facto um bracarense de excelência com estes valores honrar sempre a camisola ou emblema portanto Castro transporta e transmite de facto estes valores para além da sua competência tática e técnica acrescenta de facto o seu valor humano que é muito importante para um coletivo sentindo-se o calor dele quando joga quando está no banco ou quando está no balneário e no seu espaço de trabalho portanto é com agrado que eu vejo a renovação de André Castro para o plantel do Sporting de Braga com mais um ano dentro da nossa família pois aliás tocaste aí num ponto importante e foi tocado em relação ao Arthur Jorge e foi agora tocado em relação ao André Castro que é aquilo que de facto o Sporting Clube de Braga pretende é que venham bons jogadores jogadores com muito a qualidade jogadores que façam a diferença mas que também sejam ao mesmo tempo grandes atletas grandes jogadores mas também seres humanos de excelência que saibam estar no campo no balneário e na vida e portanto é essa a mescla é a mística do nosso ponto de braga o aqui é braga nasce disto exatamente portanto acho que estamos no caminho acho que vamos tentar manter a coerência porque de facto estamos no bom caminho mas há uma série de coisas que depois podemos aqui ir trocando opiniões faça o favor de lançar os temas para debate ora bem eu começava por salientar desde logo a seleção portanto o Ricardo Borta e o David Carmo foram finalmente selecionados o honra seja feita ao tertuliano José Machado que fez com que a sua voz se ouvisse em Lisboa e Fernando Santos resistasse parabéns José mas ele fez-me ainda mais o favor de se chamar também o David Carmo que vai ter o contacto com a seleção nacional com grandes jogadores com grandes defesas centrais porque o David Carmo tem potencialidades enormes e ao lado de uma defesa central que tenha o conhecimento que tenha o know-how de alguns jogadores que nós temos na seleção de facto ele tem um exponencial para crescer que enorme o Ricardo Borta é o Ricardo Borta ele estaria lá e deveria estar lá e já deveria lá ter chegado há muito mais tempo em minha opinião e portanto é de facto um prémio para o Ricardo espero que ele tenha uma oportunidade para jogar e que de facto faça a diferença no jogo em que entrar ou nos minutos que tiver à sua disposição para mostrar o seu futebol a sua entrega e a sua maneira de estar no jogo para de facto não ser uma passagem efêmera mas passar a ser uma convocatória constante aquilo que aconteça daqui para diante entretanto tivemos também duas boas notícias o Vitinha e o André Ruiz foram chamados a seleção o Abel Ruiz foram chamados às seleções de Sub-21 quer dizer os pontos de lança de Espanha e de Portugal se houvesse uma seleção da Península Ibérica estariam lá os dois atacantes do Sporting Club é muito bom é muito bom para o trabalho deles é muito bom para o clube portanto para de facto para a visibilidade do clube e para a valorização como é evidente dos atletas que crescem na seleção como toda a gente sabe eu queria também salientar são uma série de pontos que eu gostava de continuar a fazer um bocado o histórico desta semana foi a ausência de árbitros na campanha do campeonato do mundo do Qatar talvez seja por eu não gostar muito deste campeonato do mundo que eles não vão lá e portanto talvez se eu não goste deste campeonato do mundo sim, perde-se muita da essência isto não tem tudo que o rodeia a grande parte das coisas que o rodeia repulam em todos os sentidos mas de facto é bom que esta ausência dos árbitros portugueses no final na fase final do campeonato do mundo faça refletir os responsáveis e façam ver que é preciso modificar as coisas portanto tem duas leituras uma é de facto fazer com que eles olhem para dentro e vejam o problema mas também não nos deixa muito satisfeitos o não estarmos representados porque isso avala sempre o futuro português porque desprestigia o futuro e houve até algumas seleções que afirmaram que iriam disputar o Mundial mas sob protesto nomeadamente a Noruega a Noruega não nos dá satisfação a não ir a dos árbitros ao Mundial embora eu também não concordo o Mundial no Catar mas são outras coisas já agora antes de avançar nos deixe-me só de comentar a possibilidade aqui ao António Eduardo de comentar esta chamada a seleção do David Carmo e também do Ricardo Eduardo é um prémio para os jogadores e é de facto um prestígio para o nosso clube daquilo que nos tem trabalhado daquilo que desenvolvemos de facto para os treinadores para toda a equipa que os acompanha e no fundo para os nossos adeptos porque de facto se veem representados sentem-se alegres sentem-se representados por verem também que se fez justiça porque eles estão lá porque são competentes e têm mérito para lá se encontrar Isto revela também o crescimento que o Braga tem tido ao longo dos anos é este crescimento que nós temos que aproveitar porque nós queremos ser campeões o Porto tem 4 jogadores o Sporting tem 3 e o Benfica não tem 2 e o Benfica não tem 1 e por exemplo agora no Campeonato Europa de Sub-17 estamos também representados com o Diniz Rodrigues o João Más Conselhos pois, mas ó Ricardo mas aqui eu gosto sempre de aprofundar mais um bocadinho são os momentos que temos que agarrar nós temos condições para fazer mais e quando eu digo que temos que ser campeões é nesta construção responsável que podemos dar um pouco mais e temos condições para oferecer nós temos condições para lá chegar não chegamos é porque não podemos é porque não soubemos é porque não não tivemos arte não podemos prescindir ou atirar a tolha e não querer competir nós temos condições nestas condições para caminhar isso há noutro sentido ser mais sábio ter esta alegria esta competência aquilo que estamos a juntar o Arthur o Ricardo os adeptos toda esta toda esta toda esta esta força da nossa cidade tem que ser aproveitada no meu entendimento da minha opinião José Machado queria salientar queria salientar também que o Rangers foi à final com o Entraste mas o que eu queria salientar é que em Frankfurt 50 mil pessoas foram ver o jogo na televisão no estádio do no 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 Deutsche Bank Park exatamente 50 mil pessoas as bancadas estavam cheias e o relevado também estava comprado é uma coisa absolutamente impressionante a força da coletiva desta cidade é absolutamente impressionante porque de facto representa outra personalidade outra forma de estar outra cultura outra forma de viver o futebol de sentir aquilo que é a cidade que é o clube da cidade há mais partilha há mais partilha há mais sentimento há mais partilha e nós temos que lutar por isso exatamente o futebol clube de Porto venceu a taça de Portugal com o Tondela num estádio repleto de portistas e portanto parabéns ao Porto porque mereceu ganhar e foi a melhor equipa este ano mas de facto portanto representa também um bocadinho aquilo que é o futebol português o Tondela que teve de facto foram as pessoas que puderam ir foram as pessoas que têm amor ao clube e que foram de facto mas é de facto aquele estádio cheio de de adeptos do Porto contra uma pequena faixa de adeptos do Tondela mostra também um bocadinho aquilo que é o futebol português embora Tondela seja de facto uma terra muito pequena e portanto não serve mas de facto e num contexto até muito difícil e num contexto difícil portanto parabéns ao Porto mas parabéns também ao Tondela porque foi lutou batalhou foi um jogo não foi um grande jogo de futebol não foi um jogo muito bem disputado mas foi digno houve dignidade por parte do Tondela e eu resisti também eu não vi o jogo diretamente depois vi partes dos adeptos do jogo e o Tondela lutou fez futebol mas eu de facto gostava de ver aquele estádio meio por meio com metade dos adeptos de um lado e metade dos adeptos do outro porque o futebol tem outro vermelho e branco tem outro vermelho e branco depois queria salientar duas queria dar duas notas a Associação Académica de Coimbra desceu de divisão e a BSA desceu à segunda liga duas descidas duas descidas com significados diferentes que eu deixo à reflexão de todos e finalmente porque eu tenho aqui referido várias vezes tivemos um atleta do boxe na grande gala do boxe mundial de uma das grandes galas do boxe mundial profissional foi derrotado o Robert Baltaru mas de facto foi uma presença porque eu falo falo muito no boxe porque o boxe foi uma das primeiras modalidades do clube quando foi fundado e portanto a minha saudação aos uma das modalidades ecléticas do nosso portanto ciclismo parabéns ao trabalho que as secções de combate estão a ter e que é muito meritório e feito com muito amor e muita paixão pelo clube António Eduardo não sei se quer complementar alguma informação ou se podemos avançar no nosso acho que podemos avançar o José fez a explanação corretíssima daquilo que são os valores os sentimentos acoletismo de facto do Sporting de Braga muito bem apreciado e pelo José Machado portanto reforço o Sporting de Braga é mais do que um clube é esse sentimento é esta paixão ainda temos cerca de um quarto de hora de programa e vamos analisar um dos temas que ficou em suspenso nas duas últimas tertulias antes disso apenas dar conta de que já terminou o encontro no estádio municipal de Tábua com mais notícias vamos falar dos adeptos com mais notícias para o Sporting de Braga resultado final Estoril 3 Sporting de Braga 0 o Braga que terminou então com menos uma unidade e perdeu assim a final da taça revelação vamos então adiante nós tínhamos prometido a falar deste tema nesta tertúlia bracarense que é um tema que é querido aos nossos tertulianos também à Universo e à Massa Adepta do Sporting Clube de Braga porque registramos com agrado certamente ao longo da última temporada que as assistências no estádio municipal de Braga foram também elas aumentando gradualmente também à medida que a equipa ia exibindo cada vez mais qualidade de jogo foi-se verificando esta comunhão entre equipa principal e adeptos algo muito importante no Sporting Clube de Braga e isto ganha mais relevância José Machado se atendermos ao facto de durante a pandemia e segundo dados do último relatório e contas do clube o Braga ter perdido cerca de 11 mil sócios se não estou em erro alguns deles ou uma boa fatia deles já foram recuperados estamos em 18 mil 300 e tal de há pouco de facto isso reflete bem aquilo que tem sido bom para o crescimento acrescenta aproximação e o regresso dos adeptos a essa proximidade com o clube Ora bem pois de facto a pandemia teve reflexos muito importantes nas assistências como é evidente teve reflexos muito importantes porque havia condicionalismos que condicionalismos físicos até físicos que levaram muita gente a não ir ao futebol a ter medo a ter receio a sentir a sentir que era um risco ir para uma bancada próximo das pessoas estando portanto em contacto e com as emoções com as emoções do jogo de facto poder ser infectado pela Covid-19 e portanto foi muito complicado todo este tempo que se foi vivendo para os adeptos para os clubes e portanto a média dos espectadores não podia ser assim muito grande aliás eu tenho um apanhado por exemplo o Benfica teve 32 mil pessoas de média o Porto 31 mil 126 o Sporting 25 mil 159 o Vitória 10 mil e 700 o Braga cerca de 8 mil mas foi sobretudo a partir dos últimos jogos na última fase da época que de facto se sentiu um aproximar mais portanto dos adeptos à equipa ao futebol sobretudo ao futebol praticado aos resultados que também foram sendo obtidos que também são importantes para apelarem à ida dos espectadores ao futebol e ao bom futebol que também fomos praticando e aos resultados que fomos tendo o Mónaco o Rangers o Benfica o Porto foram jogos com grandes assistências há duas ou três jornadas também com a questão do bilhete de acompanhante conseguimos ter em casa com o Aroca quantos foram as portas abertas acho que foram praticamente 17 mil 17 mil espectadores portanto há efetivamente um crescimento do número de espectadores por estas razões que eu digo futebol praticado resultados obtidos também obviamente também a pandemia foi-se esbatendo um bocado mas há imenso trabalho para fazer não bastam apelos não bastam bater no peito não bastam boas intenções não bastam palavras bonitas sobre o assunto eu em minha opinião é necessário um investimento muito forte financeiro mesmo financeiro mesmo colocando no marketing comunicação um desafio que seja regenerador e potencie o relançamento do crescimento do número de adeptos garantindo a sua fidelização com iniciativas permanentes visíveis e motivadoras que relancem o clube para um número de adeptos no estado condizente com a implantação que tem na cidade e com a capacidade de crescimento as possibilidades e as margens de crescimento que o clube tem aproximar o clube da cidade levar a cidade até ao clube no momento dos jogos é um desafio que deveria ser lançado digo eu para os próximos anos muito bom eu acho que deveria ser de facto da parte do o Sporting Clube Braga deveria assumir deveria assumir o objetivo de atingir isto são números apenas números de referência nos próximos até 2025 o número de 25 mil sócios 15 mil de média no estádio deveriam ser metas a fixar a controlar a alcançar sob pena de ficarmos sempre a chorar pelos horários pelas acessibilidades pelos elevadores pelas escadas rolantes ou pelos rapelos que pode ser uma forma pode ser estou a brincar como é evidente mas acho que não devemos continuar a bater no estádio como reflexo único da não assistência aos jogos o clube tem uma responsabilidade grande tem que assumir tem capacidade para assumir e eu sei que tem lá dentro sei que tem lá dentro qualidade profissional para desenvolver um projeto de crescimento e de desafio à cidade aos adeptos para que se tornem sócios e para que fidelizem a sua assistência no estádio fixando estas metas estas são obviamente metas metas numéricas que eu lanço mas que podem ser outras até podem ser mais ambiciosas e que se invista financeiramente nesta campanha e que se fixem metas e controlem os objetivos o Braga tem obrigação o Sporting Clube do Braga tem obrigação de ser o clube da cidade é o clube da cidade mas tem que ter mais gente a assistir aos seus jogos a apoiá-lo e a puxar pela equipa para outros voos outras ambições outros resultados outras classificações portanto daqui o meu desafio de facto ao Sporting Clube do Braga para que assuma este desafio apenas deixar aqui os números corretos referentes às assistências que se foram verificando nos últimos jogos tem aqui por exemplo os números do jogo com o Mónaco em que estiveram 10.228 pessoas depois com o Gil Vicente 8.092 mais tarde com o Benfica foram 16.073 adeptos que viram o jogo com o Rangers que foi o jogo que teve maior assistência estiveram 20.331 pessoas seguiu-se também depois a assistência do jogo com o Porto com 17.665 e terminamos a época com 16.237 praticamente meia casa no estádio da Pedreira isto quando no início da temporada tínhamos assistências de 3.000 adeptos na Pedreira António Duarte também um comentário que foram as palavras um tema importantíssimo muito bem analisado pelo José e reforçado dizendo não chega só dizer temos estrutura temos que ter paixão a reaproximação dos adeptos foi um facto porque sentimos paixão nas bancadas quer na Liga Europa no campeonato e mesmo até em todos os outros jogos que disputamos esse sentimento esta paixão foi mais sentido de facto no final da época é normal é natural foi a qualidade positiva do futebol que de facto foi transversal a todos os adeptos os associados e a todos os bracareiros e o Covid já não assustava tanto também e o espaço pandémico naturalmente teve o seu efeito mas mas temos que assumir as dores de crescimento e temos que assumir a responsabilidade de enfrentar estes tempos que temos qualidade para dizer aqui é braga normalmente os nossos adeptos respondem à chamada dizendo presentes mas tem que ter ou tem que ser transmitido um sentimento mais de partilha um sentimento mais de pertença é fundamental que como o José diz o suporte no Braga é braga isto tem que entrar nas pessoas portanto temos estrutura qualidade profissional gente de valor mas tem que haver mais paixão esse sentimento tem que ser transmitido ao adepto do futebol ao bracarence em geral e até à nossa região porque vai sendo necessário e preciso um discurso novo para o futebol português quando nós invocamos aqui tantas vezes Carlos Carvalhal pela sua nobreza daquilo que empresta ao futebol são estes momentos que também levam mais gente aos estádios porque estamos cheios estamos fartos de assistir a programas que não nos dizem nada que não dizem nada ao futebol português que não dizem nada ao nosso clube portanto o José que aflorou que é preciso não invocar só a falta disto e a falta daquilo é preciso também acrescentar mais qualidade à nossa casa à pedreira porque é a nossa casa é lá que habitamos é lá que fazemos os jogos portanto é com esse sentimento de partilha de sentimento de pertença que temos que transmitir porque todos somos precisos todos somos necessários o esporte de Braga só é forte como todos neste coletivo de irmandade de mãos dada de facto de união porque temos condições José e Ricardo eu faço sempre a frase que é a construção se queremos ser campeões temos que partir de facto deste dado o sentimento de pertença o sentimento de paixão tem que ser reforçado do nosso forte Braga temos que chamar temos que chamar o Bracarense temos que chamar a nossa cidade nós temos cidade nós temos qualidades ímpares nós somos um monstro adormecido como tanta gente e tantos filósofos disseram muitas vezes do nosso ponto António Eduardo peço desculpa interrompê-lo mas eu acho que isto que vou dizer agora vem no seguimento daquilo que está a dizer eu ontem registrei no discurso da apresentação do Arthur Jorge que ele disse que queria ser alguém capaz de agregar os adeptos do suporte no Braga mesmo que as coisas às vezes não corressem muito bem queria que os adeptos estivessem agregados com a equipa e é um homem e uma personalidade capaz disso mesmo o Arthur Jorge cresceu nesse ambiente com muitas dificuldades nós crescemos a ter vaidade honra de sermos braquearense a suporte entre o Braga de vestir aquela camisola de ter ao peito aquele problema nós crescemos dentro de dificuldades enormes hoje as condições felizmente são outras e é aqui que temos que aproveitar a paixão e o sentimento e o chamamento é de facto que quando as coisas quando eu digo temos que ser campeões temos que lutar pelo título se não o conseguirmos não morre ninguém lutamos por esse objetivo se não o conseguimos é porque não fomos capazes fomos até último suor fomos até última pinga de sangue para que isso seja possível e é isso que o Arthur Jorge transmiteu que quando as coisas não possam correr menos bem que de facto esta união esta força se transmita nos jogos que se transmita no dia a dia neste sentimento de dizer aqui é Braga nós somos Braga isto é importantíssimo que seja transmitido portanto que isso de facto seja um fator aglutinador daquilo que nós estávamos aqui a acabar de dizer desta nossa paixão este nosso sentimento aquilo que de facto nós entendemos o que é o Sporting Club Braga e temos momentos temos os tempos são outros temos condições ímpares de o poder concretizar de o poder reforçar mas as pessoas os adeptos associados tenham que sentir mais espaço de pertença que são importantíssimos porque são o elo mais importante do Sporting Club são os seus adeptos nós somos a força deste clube naturalmente respeitando sempre porque sempre respeitamos e eu sempre respeitei de quem tem a difícil tarefa de comandar o nosso clube que tenha que fazer decisões mas essas decisões têm que ser partilhadas têm que ser entendidas e transparentes só assim é que vamos de encontro aquilo que o José lançou como repto de facto duplicamos triplicamos porque nós temos cidade nós temos clube nós temos adeptos nós temos pessoas nós temos mística nós somos Braga e eu acredito que seja possível José eu queria terminar porque bem nesta sequência e há bocadinho não disse é necessário agitar águas é necessário agitar águas e trazer ao conhecimento dos adeptos trazer ao conhecimento dos adeptos como é que a conjugação dos investimentos em infraestruturas que eu defendo que eu defendo portanto estou totalmente de acordo com elas se vai conjugar com a aposta na competitividade da equipa que não fica apenas pelo aproveitamento dos jovens da academia é preciso é preciso que os sócios façam parte do projeto se sintam parte do projeto participem no projeto e só assim é que nós conseguimos lutar por objetivos mais ambiciosos sem perder obviamente a noção da realidade e daquilo que pode estar ao nosso alcance e da responsabilidade portanto aquilo que eu queria deixar aqui salientar é que o Sporting Club Braga tem vindo está afirmado está consolidado no quarto lugar tem vivido nestas circunstâncias ganham uma taça vai às finais está na luta permanentemente mas é preciso agitar é preciso trazer aos adeptos uma mensagem outra mensagem uma mensagem que motive mais os adeptos para aquilo que falávamos há bocado e para o próprio projeto que tem dentro de si potencialidades enormes e que de facto podem fazer do Sporting Club Braga não um outsider mas um insider que esteja a lutar cada vez mais perto obviamente que as questões financeiras colocam-se e não deixamos de ter essa noção mas é preciso que os adeptos participem sintam vivam e de facto agitemos as águas para que o clube cresça muito bem José Machado António Duarte muito obrigado a ambos uma vez mais por terem marcado presença nesta Tratulia Bracarence o programa de hoje termina então por aqui nós voltamos na próxima semana com mais uma sessão de debate da atualidade esportiva do Sporting Club de Braga o resto de uma boa tarde continuação de uma boa semana fique bem fique na companhia da Antena Minas Este programa teve o patrocínio de Restaurante Padrinhas o sabor do mar a restaurante Padrinhas faça a sua reserva de mesa pelo teletorio faça a sua reserva de mesa pelo teletorio 2, 1, 2, 3, 9, 2, 2, 1 o restaurante Padrinhas esperamos por si no lugar das Padrinhas a comunhão Trialarmes sistemas de segurança desde 1995 que cobrem as suas necessidades de segurança que cobrem as suas necessidades de segurança portanto a edificação de medição de temperatura corporal saiba mais em Trialarmes.pt saiba mais em Trialarmes.pt Trialarmes Rigs 24 horas ao seu serviço Rigs 027 disponibilidade em 027 disponibilidade Tertúlia Bracarense um programa 100% Braca um programa 100% Braca a vida do Sporting Braca ganha destaque no espaço da rádio em debate a atualidade do clube em debate no jogo das palavras com o painel 100% Bracarense António Duarte e José Vasco Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense